Hoje nosso destino é a Grécia e vamos levar vocês com a gente. 3 de setembro de 2023, nosso destino é a Grécia, vamos fazer conexão em Londres e voltamos já já de Atenas com vocês. Chegamos em Atenas e o nosso primeiro hotel por aqui é o Hotel Hermô, vou deixar tudo explicadinho aqui para vocês. É um hotel bem no centro de Atenas, tudo moderninho, novinho e a gente vai mostrar agora para vocês. Aqui é o nosso banheiro, temos banheiro, pia, lógico, tubox, que não é muito comum por aqui, tudo muito moderno, uma cama bem grande, uma cama king, espaço para uma mala de cada lado aqui, uma mesinha se quiser trabalhar e aqui temos armários, ó. E o que eu acho mais importante, não tem carpete. Gente, estamos super bem localizados daqui, faremos tudo a pé, faremos tudo caminhando por aqui. Então, chegamos 8 horas da noite e agora nós vamos sair para jantar. E aqui mesmo, no nosso hotel, resolvemos jantar com essa vista Acrópolis, bem à nossa frente. Os primeiros jantar aqui em Atenas, no nosso próprio hotel, com essa vista maravilhosa aqui de Acrópolis. E a nossa conta ficou 49,50 euros. O papi pediu um carbonara, eu pedi um risoto de camarão, eu tomei uma cerveja local e ele bebeu um negroni. Ó, conta boa essa. Bom dia, o nosso dia começa no café da manhã aqui no nosso hotel, com essa vista. Deixa eu virar, deixa eu virar para mostrar para vocês. Olha só, Acrópolis ali. Onde vamos? Começando o nosso primeiro dia por aqui, estamos indo para Acrópolis. O dia hoje, amanhã, é um pouco nublado, previsão de chuva, mas a gente não desiste. Bora! Ah, comentário, estou na rua principal aqui, tem todas as marcas do mundo que você possa imaginar. Zara, Sephora, Coulambier, Aeropostalina. Nossa! Está gostando das roupinhas aqui, mãe? Sim, sim. Meu irmão. I never really know what's going on. Look at me sometimes Like all you want to do is run Nós compramos o nosso ticket online, mas o ticket tem uma validade de período. Se você chegar fora do seu período, você tem que trocar na bilheteria. Uma hora depois de a gente estar na fila da troca, nós desistimos e compramos um novo ticket. Então, cuidado com a compra online, se você comprou para o período das 9 da manhã, você não entra às 10. Logo na entrada aqui nós temos o Teatro de Herodes, acontecem shows aqui, como vocês podem ver estão montando ali, vai acontecer algum show aqui. As arquibancadas são bem conservadas até pela idade. Música... 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 E atrás dessa multidão, temos Acrópolis. Música... Música... Ter visto os livros de história há mais de 50 anos atrás e estar aqui vendo presencialmente não tem preço. Música... 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 Piso escorregadio. Música... 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 Para quem gosta de quebra-cabeça, pecinhas de montar, que tem um monte. Música... 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 Demos uma paradinha para almoçar, como está chovendo, estamos almoçando aqui no nosso hotel, pedimos uma saladinha grega. Música... 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 E todos os dias, toda hora cheia, acontece a troca da guarda aqui nesse monumento, no túmulo do soldado desconhecido e nós vamos mostrar pra vocês agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora viemos jantar no rooftop Hermô 18, que fica aqui no sétimo andar da galeria Hermô, bem pertinho do nosso hotel, também com pista para a proposta. E vou mostrar um pouquinho do bar pra vocês, nós fizemos reserva porque aqui é bem concorrido, achei bem bonito. Estou aqui! Chegou aqui as nossas bebidas, nosso prato de frio. A Marisa tá tomando o quê? Não lembro o nome. Não lembro o nome. Eu sei que é doce. Chegou o hamburguinho aqui pra nós e a Acrópolis já está. Chegamos aqui no Museu de Acrópolis, compramos o ticket online, pagamos 15 euros por pessoa e agora a gente vai entrar. Pelo que nós percebemos, não pode entrar de mochila, tem que deixar as mochilas grandes ali, mas de bolsa tá todo mundo entrando. Bom, vamos lá, começando o nosso tour por aqui. Os maquetes aqui da Acrópolis. Primeiro fez a casa grande, aquela pitiquinha ali, aí depois fez esse outro pedaço aqui. Resolve sete erros. E cadê a grande que tava ali? Cadê a grande que tava ali? Já mudou. Aqui é no quinto ano depois de Cristo. Ali 480 anos antes de Cristo. Aqui é no quinto ano depois de Cristo. E esse daqui... Saberemos em breve. E esse daqui, ó, é no segundo e terceiro ano, ou século, século depois de Cristo. Porque tem o C ali, tá vendo? O C deve ser century. É a parte que tá mais construída. É. E o AD significa depois de Cristo. Depois veio transformações. Que quer dizer ano domine. E esse daqui é no décimo quinto século depois de Cristo. São cerâmicas da época, recuperadas das escavações. Muito bonitas, muito bonitas. Elas foram reconstruídas. Olha que trabalho achar os pedacinhos de quebra-cabeça. Coladas com tenas. Para que servem quebra-cabeças? Para que servem quebra-cabeças? Superboda, tenas. Quando nós tínhamos confecção, nós usávamos muito essas estampas como inspiração das coleções de roupas. A gente tem uma espécie de quebra-cabeça. A gente tem um pedaço de quebra-cabeça. A gente tem um pedaço de quebra-cabeça. Já. Aqui já tem um. Acho que faltou um pedaço. Tá vendo? Mas do lado de lá elas estão montadinhas. Aqui, ó. Eles sabem que isso tudo pertence a um vaso só. Mas eles não se unem ainda. Devem estar escavando para achar o resto até hoje. O ouviropó, né? Bonito. O ouviropó. Que bonitos. Bem bonitos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, ó, tem uma paleta de cores que eles usavam e é uma paleta de cores perfeita para uma coleção de roupa. Olha só, eram tiradas das pedras, das rochas, ó. Então eles faziam as cores, os pigmentos, para tudo, né? Atingiam roupas, faziam pinturas, as impressões dos vasos e eram esses tons terrosos, aqui ó, terroso, terroso. Eles importaram dos egípcios, os egípcios é que faziam isso já. E era uma cartela de cor perfeita, ó. Olha que cartela de cor perfeita para uma coleção de roupa de inverno, perfeita. Até de verão. Olha esse vaso restaurado, é uma batalha que está pintada ali, foram pintadas com aqueles pigmentos que a gente mostrou. Que bonito, que bonito isso. Eles montam uma fachada aqui com os pedaços que eles acharam, aí supondo, né, pela dimensão, acharam aquela ponta e ficou faltando um pedacinho ali, ó. Que perfeito. Aqui do museu a gente vê lá a calma. O que foi o que eles acharam aqui, ó? Construindo em cima das ruínas, o museu. Aqui é a entrada do teatro de Herodes, que ainda funciona com espetáculos. E lá em cima, a Crópolis. Agora a gente vai na Ágora de Atenas, ou seja, aqui era a cidade onde tinham os... Os prédios públicos. Os prédios públicos. E lá em cima eram os templos. Lá em cima, a Atenas, lá, a Crópolis, eram os templos. Aqui eram os prédios públicos. E a gente vai ver o que sobeu deles. O ingresso aqui custa 10 euros, ou está naquele de 30 euros, que dá direito a tudo por aqui. A Crópolis, Teatro. Ágora. Ágora. De Atenas. E a gente vai lá naquele ali, que é o mais... Conservado. O mais conservado. E esse é o templo de Hefesto. É o templo que está mais completinho. Sem ter sido nem restaurado. Ele está bem inteirinho, com todas as colunas. Faltam só uns pedacinhos. O que eu li ali é um monumento que eles fizeram em comemoração a eles terem vencido os persas na guerra. Aqui está mostrando o que eles acharam elas escavadas. É. Como se fosse o terra. Os fogões e fornos de barro. A lenha. Olha, inspirações para hoje em dia. Aquele ali é de fundir. Aquele ali é de fundir. Olha a grelha, pessoal. Olha a pecanha. Olha a grelha. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal